Alex, é uma corrida que todo mundo viu você fazendo uma recuperação impressionante, todo mundo sabe que você não está em 100% das condições, mas conseguiu dar uma boa amostra para todo mundo aqui. O final de semana inteiro foi difícil para nós, a gente não estava competitivo o suficiente, como nós normalmente estamos. A gente sabia que a largada ia ser de extrema importância justamente para tentar andar no grupo e não deixar escapar. Qualquer deslize que eu poderia perder o grupo dianteira era difícil recuperar, só que infelizmente, no fechamento da primeira volta, deu um problema eletrônico que nunca aconteceu, primeira vez, a moto ficou travada no traction, aí você tem que resetar todo o painel, isso até você desligar a moto, religar, leva um tempo, eu fiz umas duas ou três vezes, porque funcionava e parava, funcionava e parava, isso acabou me levando lá para o último lugar. O safety car foi de grande importância para nós, porque conseguiu reagrupar e eu tive a oportunidade de ultrapassar esse segundo grupo e tentar buscar o primeiro grupo. Consegui chegar no Danilo e no Pedrinho, mas não foi suficiente, ainda faltava, eu tive que desligar a traction, enfim, tive que andar com a moto um pouco fora da parte eletrônica completamente desativada para poder que a moto voltasse a funcionar. Lógico que a gente fica frustrado, porque sabia que dava para fazer um pouco melhor do que nós fizemos, mas de qualquer forma eu tenho que agradecer porque poderia ter feito zero e ter tido nada, né? Então é melhor levar esse quinto lugar para casa, esse campeonato isso nos distancia um pouco, mas nós temos bastante etapas ainda, a gente tem que trabalhar, apesar de a gente ter melhorado a moto para essa corrida, ainda falta, essa minha lesão ainda, apesar de eu ter uma intensidade e menos de dor, mas ainda a limitação de movimentação a ascensão da moto está igual. Então essa é uma coisa que eu vou ter que ver agora. Até a próxima coisa, se tem jeito de melhorar ou não, eu tenho que ficar aguardando ainda. Sim, muito contento com o resultado da carreira, havia sido um fim de semana muito difícil, não fomos competitivos em todo o fim de semana, eu tampouco estava ao 100%, estava com malestar, fiebre e, bueno, hoje pudimos fazer uma boa carreira, obtener um bom resultado, sumar bons pontos para o campeonato, acho que estamos terceiros agora no campeonato, e agradecer a todo o equipe Motonil, que na verdade, na carreira tivemos uma moto muito competitiva, estivemos trabalhando muito, assim que agora a trabalhar para a próxima carreira, para ver se podemos estar um pouco mais adelante, sabemos que vamos por um bom caminho, este fim de semana sabíamos que não estávamos ao 100%, mas demonstramos que fomos competitivos igual, e agradecer a Motul, a LC2, Uruguay, e a toda a gente que sempre está apoiando, e vamos a trabalhar para a próxima. West, a sua primeira vez em Goiânia, você teve uma ótima carreira, você poderia liderar por quatro laps, o que pode dizer? Sim, é a primeira vez aqui, é uma ótima carreira, e estou feliz de estar aqui no carro, não pensei que eu ia estar a carreira, e não estou fisicamente fit, não estou mentalmente fit, e emocionamente eu não estava pronto para esta carreira, então, eu estou feliz de conseguir o segundo resultado, e estou feliz de estar em uma carreira mais perto do Eric. Em outras carreiras, nós não estamos tão perto, mas definitivamente estamos mais perto do ele, nós pudemos liderar ele na primeira carreira, infelizmente, um, tem um carro de segurança, então, isso deu-se a vantagem, e essa carreira é difícil de passar, então, quando ele chegou na primeira carreira, foi difícil de lutar com ele, e com sua experiência naquela carreira, ele só teve a velocidade, e foi apenas um pouco aqui e agora, nós podemos melhorar, se nós pudemos melhorar a nossa bicicleta, a bicicleta, nós precisamos de dinheiro para continuar, então, sim, o Granada foi o mais forte, eu acho, mas nós estamos definitivamente perto do ele, eu acho que se tornamos com um melhor bicicleta e mais dinheiro, nós podemos lutar para ele. Eu sei que muitas pessoas esperam de ver você novamente na super bicicleta, eu sei que depende da esponsoração e alguma coisa, mas eu sei que muitas pessoas esperam de isso. Sim, eu tenho muito apoio, eu acho, no Brasil, apoio da Austrália, eles querem ver eu continuar a cair aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos o dinheiro, no momento, eu não vou para a próxima corrida, porque eu não tenho a esponsora para fazer isso, se você ver, minha bicicleta está toda branca, e eu pagarei por isso mesmo, e eu passei as últimas três semanas com a bicicleta na América, e eu não estava pronto para essa corrida, eu estou tão cansado, eu passei tantos quilômetros, e eu voo direto da América para aqui, e eu ainda estou com a bicicleta, eu não sou capaz de rodar uma bicicleta, mas nós fazemos o melhor que possamos com o que nós temos, e eu acho que o segundo lugar é bom, e nós estamos perto do Granado, então, é só uma corrida por uma corrida, e espero que possamos pegar uma esponsora antes da próxima, e espero que venha de volta. Record de ontem, vitória hoje, e assumir a liderança, acho que não tem jeito melhor de terminar a etapa em Goiânia, né? Muito feliz, bairro, cabelo e bigode, como dizem, resultado incrível, estou muito contente pela vitória, eu queria agradecer a Honda Race pelo grande trabalho que eles fizeram todos os dias, a moto estava perfeita, estava muito calor na corrida, no final estava derrapando bastante, mas a gente conseguiu a vitória, estou muito feliz, gostaria de dedicar essa vitória ao Danilo Huberto, um amigo que se foi na última etapa, e é isso, bora continuar se dedicando ao máximo para continuar melhorando, porque todo mundo está cada vez mais perto e não pode vacilar, então a próxima vai ser ainda mais difícil, e a gente vai ter que estar preparado. Assumindo a liderança agora, temos a gente já pensando no tri, você que é bicampeão, pensando no tri, isso chega a pensar, como é que fica a cabeça? Ah, eu quero pensar corrida, corrida, o campeonato é longo, tem muitas etapas ainda, é óbvio que é muito melhor estar primeiro liderando do que estar atrás buscando, mas não está nada garantido, ainda tem muito chão pela frente, e eu vou continuar me esforçando como se fosse a primeira corrida.